É prejuízo, é prejuízo Olha, sou bem prejuízo Pensam que podem competir Já aconselho a desistir Não brinquem com a minha clique Oh no, oh no Não brinquem com a minha clique Oh no, oh no Não brinquem com a minha clique Olha, sou bem prejuízo Querem se meter com a time Pensam que podem competir Enquanto é cedo, desistem só, bró O vosso tempo é bom E os jabas always Deixem isso com os melhores ways Não provoquem o dragão quando tem E desistam por supor causa morte Deus nunca manda o BS no mic Esses niggas vão dizer que eu sou uma leg Porque eu vou matar mesmo sem piedade Anjo da maldade E nunca tem piedade niggas Não aceitamos desculpa niggas Mais desculpa niggas Por fazer isso com tua família São todos paninas Então merecem o nome Diz Joaquina niggas A minha time tem sete vidas Não duvida niggas Podem mandar hoje em um dinamite E verás que ela sempre estará em vida Sempre em cima desse juiz Sempre firme como vejo, bró Estamos no outro nível Me estirar daqui Wei, isso é possível Tôs te pensar no mais impossível Wei, manda faca pra juiz Vou matar mesmo Minha time é gigante E vocês são pequenas Esse hit tem a chave Desse vossa inferno interno Enterro todos nega Estão nesse meu caminho No caminho Rejeita niggas Fácil fraco e frio Quero um niggas Quem diz como vesco estava a pé J Savior Não estamos bem Men E é Suiz Olha só bem pra juiz Wei, pensa que podem competir No Já consegue desistir Sim Não brinquem com a minha click Men Oh no Oh no Não brinquem com a minha click Men Não brinquem com a minha game, não te metas com o BS Não te metas com a minha clickway, pensa bem no que estás a fazer Porque eu sei que vais te arrepender, só deu dar the way Vou fazer isso do jeito que eu sei, porque eu sei que eu farei Também, também Vocês juro mesmo, ei, vão te arrepender Tenho a certeza, por isso estou a dizer Vocês vão perder, vão se arrepender Então pensam bem Vocês próprios estão a se matar, procurar azar É melhor passar a vossa solução, ou é deixar de cantar Senão vou matar quem tenta passar, do meu caminho stop Tem versão stop, essa é a ordem de novo dono Teamwork é novo dono, dono desse novo trono Enquanto vocês são no sonho, até no sonho, vocês são corno Porque nunca tão no top, porque é que nunca tão no top? Man, porque é que nunca tão no top? Man, porque é que nunca tão no top? Man, porque somos os donos Nós somos os donos, man Porque somos os donos Man, man Olha só bem pra chuir Vem que podem competir Já aconselho a desistir Não brinquem com a minha clip, man Oh, no, oh, no Não brinquem com a minha clip, man Oh, no, oh, no Não brinquem com a minha clip, man Oh, no Men, oh, no OBS OBS Oh, no OBS 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto